E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, estamos aqui em outro vídeo de Inazuma Eleven Strikers 2013, porque hoje vai ser o vídeo de estreia do Hakuryu. Então a formação hoje, vamos para uma época mais simples, sabe? Vamos botar a formação básica dos atacantes, a formação mais clássica da Raymon. Ó, os atacantes, eu vou escolher dessa vez, Hakuryu, Fubuki, meio campo, vai ser o Fidio, vamos colocar o Sem, colocar a própria Úvida, Shadow vai jogar de lateral, de zagueiro, na real eu vou botar o Shadow de zagueiro, porque ele é um ótimo zagueiro, apesar de tudo. Vou botar aqui, porque ele pode bloquear, mas quem pode ser útil aqui? Cara, eu acho que assim está bom para começar, sabe? É uma formação boa. Muito bem, ó, contra os temas agora. Hakuryu já tem metade do TP, vai demorar muito para recarregar, mas vida que segue. Vamos lá. É, eu tentei ir com tudo com o Fubuki, mas não vai rolar. Agora eu tenho que ver quem eu vou pegar desse time aqui dos temas. Eu estou pensando em pegar a Smile, ó, a Smile eu acho ela carismática. Será que você libera? Não, você nem deve liberar o Yushu, não, que o Yushu é código. Eu meio que não conta. Vamos relaxar aqui um pouquinho, o Senha vai fazer o primeiro chute. É realmente o primeiro chute. Calminha, Senha. Estou sem paciência. Evans, drive! Já está infinito, né, o cara? Tá, o Machu já é um péssimo goleiro, então dá para fazer alguma coisa aqui. Já perdeu a bola. Putou o Pitudo, perdeu a bola para o Quabara. Boa. Vai, Uvida, manda para o Fubuki. Domina. Vamos lá. Merda, Fractal House. Tá, a bola volta. Boa, Shadow. Sério, impedimento? Pô, nem imaginava. Tudo bem, eu consigo. Cara, isso aqui é extreme, cara. Você não subestima. Você usa todo o seu poder. Calma. Eu vou ser obrigado a sair esse aqui. Vai Snow End ou Kotsuya. Que perda de tempo, meu amigo. Que perda de tempo. Muito bem, é hora do primeiro chute dele. Vamos lá, Hakuryu. Se prepara, bem pertinho. Nossa, tá infinito de novo. Tá bom, Blastor. Defende essa. O atacante mais forte, amigo. O mais forte. Ih, alguém tá vindo de Mix Max. O único que eu vou ter Mix Max vai ser o Nishiki. Pode passar. Nossa, e ele com a camisa 10. Esse que é o foda. Não, 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 não. Hum, obrigado. Vamos esperar um pouquinho. Eu não tenho pressa não. Ih, o cara vai usar arma de armadura. Dá vontade de ver. Eu vou deixar ele usar. Não, o que que eu tô... Ai, tudo bem, vai. Tudo bem. Tá infinito. Não tô perdendo tempo. Tô apenas ganhando ele. Manda pra longe. Não vai, não. Fidio. Tô esperando você. É versus Drive. Fidio. Boa. O Mathios não vai conseguir defender isso aqui. O Mathios é horrível. Então tá tudo certo. Pela primeira vez em anos, eu vou ter um joguinho de boa. Eu não vou ter um joguinho que eu vou ficar o tempo todo reclamando. Ah, esse time é muito forte. Socorro. Não vai, não. Caraca, sério que não deu tempo? Até o atacante tem Fractal House. Manda pra longe. Hakuryu. Recupera o TP a nível molecular, né? Pra quem agora? Meu Deus. Olha a demora pra dar essa aqui. Tá, perdeu tudo. Ótimo. Vai lá chutar. Tá. Boa combinação, gente. Tá, Hakuryu não tem TP ainda. Caraca, maldita Fractal House. Hakuryu tem TP? Sério? Ah, que bom que não é a Fractal House. Que maravilhoso. Conte-me mais novidades. Tudo bem, eu tô feliz. Não é a Fractal House. Pelo menos tá tudo certo. Nossa, o Shibito é bom, hein? Pode chutar. Hum, tá bom. É o boleto. Eu entendi, filho. Vai, eu troquei pro Xela, mas o jogo não contabilizou. Ah, nossa, ele recuperou. Vamos lá. Se eu a ilusão ball, então eu ganho. Não se preocupe. Pra longe. Cara, só aguentar mais um pouquinho que dá tudo certo. Vou fazer um gol sem técnica. Nunca dá certo. Se tivesse uma tática pra poder fazer isso aqui, mas... Se exista, eu não tenho tal tática. Beleza, segundo tempo agora. Joguinho, calmo. Controle. Volte. Volte. Não voltou ainda. Controle, volta. Eu tenho tempo até ele se miximaxar aqui. Boa, Controle. Eu acho que você voltou agora, né? Boa. Caraca, não é possível. Ainda bem que Angel Ball ganha. Vamos lá, Tzu, e a turma? Se eu ver um zagueiro, eu chuto. Vamos lá. Rau! Goleiro ruim, goleiro ruim. O jogo continua. O Hakuya tá pegando TP. Desperdício de TP. Vamos lá. Boa, aqui. Mandou bem. Tá, faz o que você quiser. Faça o que você quiser, Tema. Vai, tudo bem. Vai, chuta de novo. Por um segundo eu pensei que ia entrar. Mas aí você ia o bug mais bizarro do mundo. Não é possível, velho. Que chatice. Cerambitou. Nível 2 de novo. Ah, tá, valeu. Valeu, valeu. Vai tomar outro gol agora, só pra aprender a ser esperto. Pô, mas quem tem Shed aqui? Caraca, o Shibito já voltou com a bola. Vai, usa o Skywalko aí, vai. Perdeu o TP. Pronto. Tô feliz agora. Chuta. Boa, mandou pro 100. Voltou pro 100. Voltou pro 100. 100 tá sem TP. 100 tá sem TP é foda a frase. Caraca, meu Deus. Perdeu o TP, né, desgraçado. Vai. 2. 3. Logo lendário. Ah, agora aumentou o poder, né? Virou V2. Virou Kai. Boa. Só vamos. The frame. Aê. Caraca, superou o lobo lendário. Do nada. A galera superando o tempo todo. Assim que é bom. Isso é uma partida. Fiquem longe, eu tô puto. Prova essa, Machos. Dragon Brast. Que? Boa dúvida. Gostei. Violenta e grossa. Não vai, não. Agora pra que lado? Tá, não tem mais nada que eu possa fazer. Eles não vão virar 3 gols em 10 minutos. É impossível. É a maneira que eu tomo uma nível 1 com uma nível 3. Quer apostar quanto? Essa é a dificuldade do jogo. A vida é assim. Tudo bem. A vida não é assim. Ainda bem que não é. Espera acabar. Será que está errada? Claro, né? Óbvio que você vai usar isso de novo. Toma aí, ô quabra. Tá, o movimento agora. Já perdeu a bola. É tão bom quando a máquina faz impedimento. É tão raro. É por isso que é bom quando acontece. Cara, a gente tem que usar aquele nosso cantinho mágico. Recupera. Recupera. Vamos lá. Por que que às vezes ele defende, às vezes não? É bizarro. Se o Shadow ao menos tivesse um pouquinho de TP, era bom. Mas tudo bem. Fizeram um segundo gol. Tá bom assim. Tá maravilhoso. A hora do Fubuki for... Fubuki nada, né? Eu ia tribular geral com o Fubuki e fazer o último gol com ele. Mas acho que vai ser impossível. Impossível? É impossível. Eu ia falar que era questão de opinião, mas não dá tempo. Até porque ele acabou com o TP. Ah, vai... Ah, esquece. Belo chute. Acabou. Tá, eu comprei alguns já aqui. Eu tô pensando em tirar, no caso, já o Gojo mesmo. Que no caso... Nossa, eu peguei tanto a Smile quanto a outra lá. Eu não sei se a Fractarie House tem a obrigação de ter os jogadores lá. Então, de bridge, ela tem outra técnica também. Então, acho que por enquanto... Smile, bem-vinda ao time. Vai ser uma boa zagueira. Agora a gente tem quatro zagueiros, pelo menos. É uma boa opção pra poder ser mais defensivo. Mas eu fico por aqui, pessoal. Muito obrigado por tudo, gente. Valeu, tchau e fui! Tchau, tchau! Amém.